E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a um vídeo que faz tempo que eu não faço Que é um desafio de motos, chama Moto Maze Bank, o nosso objetivo é subir no Maze Bank de... Mano, faz muito tempo que eu não faço isso, vai ser um desastre, mas eu espero que vocês gostem Se você gostar, não esquece de trabalhar, deixando aí o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo Ah, rampinha troll! Foi todo mundo seco, cuzão! É do outro lado, ó Todo mundo, todo mundo enganou todo mundo essa aqui, velho Ah, agora foi, não é que é troll, é porque a gente veio pra cá, agora a gente pega o checkpoint, desce com tudo e vai Eita cuzão, é isso aí galera Então já começou aí muito bem, já começamos muito bem trollados, obrigado Mano, eu fui, nossa, eu fui secão Ué? Tem a impressão que eu já fiz essa pista Eu já fiz essa pista, gente? Eu não sei Ou pelo menos, bom, acho que o começo é padrãozão, deve ser padrãozão Não, eu não fiz essa pista aqui não, tiozão Caralho, parece muito que eu já fiz, mas eu não fiz não, velho Na moral, eu não sei, na verdade Ou já fiz? Caralho, mano, eu não sei se eu já fiz ou não, mas ela é bem parecida com alguma que eu já fiz, se pá Se eu não fiz, ela parece muito com alguma que eu já fiz, eu não sei Eu não sei, velho, sabe quando você já fez tanto mapa na sua vidinha GTAzística que você simplesmente não sabe se você já foi... Ô filha da puta, tem que bater ali naquela parede Eu simplesmente não sei se eu já fiz essa pista ou não Eu tenho a leve impressão que já... Deixa nos comentários aí, vocês lembram normalmente melhor que eu dessas paradas aí, mano Eu não lembro, velho Que desespero, eu tô me sentindo meio mal, sabia? Quando você pensa... Eu não sei, eu tô ficando maluco, gente Estou ficando completamente louco e esquecido Mas tudo bem, simbora Será que eu treinei ela e tipo aí eu não consegui passar e eu... Caralho, eu não sei, mano Eu não sei mesmo, galera, na moral Tá, não, acho que eu já fiz ela assim Eu já fiz, já fiz essa pista assim Tenho quase certeza, mas eu lembrava dela ser de bicicleta Eu não sei, velho Eu tô muito louco Enfim, já estamos aqui Vamos me tacuzão Não é assim não, velho Não sei se eu já fiz ou não Mas a gente vai fazer de novo, tio O esquema aqui, ó Vai ser saltar aqui Pode ir pra que é nóis Só que eu não posso cair assim toscamente, né? Eu tenho que cair já virado ali pra esquerdzinha Pra esquerdzinha Opa, sai daqui, killer Beleza, fiz aqui Ok, 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 ok Tá, agora eu tenho que jogar por ali, ó Será que é pelo telhadozinho aqui? Pelo telhadozinho Você vai, hein Ah não, cuzão Que merda, velho Caralho, a pista é mó difícil, brother Se eu já fiz ela Se eu tô refazendo Eu não vou ficar bem bravo mesmo Porque ela é bem difícil, tio Você é louco, Pereira Fan Que bagulho treta, tio Que bagulho treta, tio Vai, fui agora Fui muito bem Fui muito bem Só pelo telhadozinho Aqui tem que tomar mega cuidado Porque eu passei reto Filha da puta E não é difícil Não é difícil Dá pra fazer, mas dá pra fazer Dá pra dar uma frustradora louca aqui, caixa Ó, se liga, ó Se liga, se liga, se liga Joguei aqui Joguei pra cá agora Tem que subir nesse telhadinho aqui Beleza, subi nesse telhadinho Já joguei aqui pra esquerda marota Uh, cuzão Foi quase, parça Foi quase, parça Vamos se concentrar Que eu acho que vai Eu acho que a gente vai conseguir Eu tô com I have good feelings Eu tenho bons pressentimentos Ó, sou um cara que eu falo gringoleto mesmo, rapá Cê é louco, hein Agora eu me joguei aqui, ó Yeah, 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 yeah Opa, oh my Agora se joga aqui Vai, 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 vai Não foi Não foi É fácil, é fácil Mas também é difícil? Também é difícil Eu não sei Eu não sei dizer se é bom Se é fácil, se é difícil Eu não sei mesmo Vai, 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 vai Bom, encaixamos aqui direitinho Aí, telhadinho 2 Pode ir pra que é nóis Telhadinho 3 Pode ir pra que é muito nóis Não pode não Volta tudo Cusão Peguei um grind Peguei o grind da morte O grind da morte Volta de novo E vamos tentar mais uma vez, jovens É muito difícil isso aqui, senhores Meu Deus, meu Deus A parada tem que fazer de primeira, né Não pode muito que erra, assim Tem um pouquinho de sorte envolvida nessa parada Ah, não A moto não pode parar nem fodendo, mano A moto não pode parar O samba não pode parar E a moto também não, cuzão E não era pra ser tão difícil, né Os caras tão disputando lá o primeiro lugar Provavelmente já passaram dessa etapinha Chatonilda pra caralho aqui A gente se jogou aqui Ah, não Mano Mano O Rickzão e o Killer Tão se matando lá em cima, parça Caralho Tá muito osso Tá muito osso, meu Que osso Vai, 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 vai Que agonia, parça Às vezes a gente tá mó bem no bagulho Aí a gente simplesmente se ferra É muito zado isso, sério Beleza Alinhei Joguei Subi Ter a de um, dois Ok, 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 ok Ah, não Ah, não Não dá pra arrumar, né Eu tô tentando arrumar assim Mas tipo assim É só pra É, é só pra não falar que eu desisti, né Jovens Mas eu acho que eu não vai dar, não Eu acho que eu realmente já fiz esse mapa Mas eu não lembro se eu terminei ele ou não Porque na real Eu não lembro se eu Eu não lembro dessa thumbnail, entendeu Essa é a real Essa é a fita Essa é a parada Uou Foi Foi pra Toffs Foi pra Toffs Vamos lá Caprichar aqui Eu tô Uou Consegui, mano É nóis É nóis É nóis Consegui Calma, só que aqui não pode errar, velho E o checkpoint tá lá em cima, cuzão Então não adianta fazer a primeira parte, cuzão Eu tenho que fazer a segunda e a terceira parte também, cuzão A gente vai se jogar aqui, ó Com muita cautelinha Ah, não Ai, caraca Ai, caraca, meu Olha onde tá o bagulho, brother Cê é louco E não tem checkpoint no meio Isso é muita crueldade com a pessoa que tá jogando, né Vai, 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 vai Foi, 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 foi Sem parar, sem parar Sem parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar Cai no bagulho Já, já, já Partiu, 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 partiu Subiu, 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 subiu Boa, time Ai, caralho Quase faltou velocidade ali, mano Já pensou me afundo naquilo ali, parça Eu ia chorar Eu ia ficar bem puto Mas demorou Agora aqui, ó É tudo questão de Eita, cuzão Calma Eita, cuzão Subi errado Essa aí, ó Acho que se eu vim inclinar a moto para trás na hora da subida Eu acho que vai, hein, jovens Ó Inclinei Pode pau Que o Lerxador terminou O cara é zica mesmo, né, doido Essas patifarias são zica mesmo Moleque Beleza Alinhei Fui com tudo Fui com tudo Me cenou E eu fui de novo Pisamos aqui Agora é a etapa do busones Eita O desafio não para, jovens O desafio não para Não acaba nunca Agora tem a etapa de dentro do busão aqui Passamos sambando Beleza Aí tem o bagulhetes aqui Agora eu tenho certeza que eu já fiz esse mapa Eu só não lembro se eu terminei ele em vídeo ou não Se eu desisti Eu não lembro, jovens Me recordem a memória aí Porque eu realmente não lembro Uou Puta, aqui tem que ir rapidinho Aqui tem que ir rapidinho que eu me lembro, ó Se liga, ó Ah não Que história é essa, parça? Tem que ir na muralzinha ali Eu não lembro Você viu que merda? Eu lembro, mas não lembro de ter feito o mapa E aí ele gera Um desafio muito complicado, jovens Um desafio muito difícil Uma mistura mental Assim que te fala Pati, você é bom Pati, você não é Estamos em terceiro, velho O Emerson terminou em segundo O Hermeson terminou em segundo A gente está aqui na sofrência, cuzão Estamos na sofrência Uou Quase Quase fiz cagueitos Quase fiz cagueitos Consegui fazer o primeiro saltinho Beleza Vamos lá, riquezão Vamos lá, riquezão Garoto Boleque Me temo, me temo Agora, calma aí Aqui tem que tomar cuidadíssimo Cuidadíssimo Porque aqui Ah, mentira Beleza Chegamos aqui agora Vamos lá, patófis Beleza Aaaaa Cusão Chegamos de novo Vamos, rampinha Tem que ir meio pra direita Nessa rampinha aqui Ah, não 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 Essa rampa está me torturando, cuzão Essa está foda Essa está foda Uou Conseguimos, galera Conseguimos, galera Conseguimos, galera Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Desgrama Calma, calma Ah Quase caí, viado Quase caí Vamos lá Pra finalizar, jovens Eu acho que agora já é etapa final Tem que acertar a queda aqui, ó Tem que acertar a queda, cuzão Cuzão Tem que acertar a queda, cuzão Agora vai ser difícil Porque não Eu acho que é muito alto pra cair Como uma pluma, né Pra pousar essa moto da maneira mais saudável possível Então a gente vai só jogar aqui, ó Olha, ó Já tô vendo um alvo ali, ó A gente vai ter que dar uma ajeitadinha Assim, uma voadinha pra frente Assim, ó Eita, parça Eita, parça Eita, parça Pegamos o checkpoint do chão A gente já respawna ali embaixo E vai finalizar essa corrida Que aqui se repete por motivo Eu não sei se ela se repete Eu não lembro, gente Me façam Me façam recordar, por favor De verdade Eu não sei se eu postei Eu sei que eu já joguei Que eu já joguei Eu tenho quase certeza Mas eu não sei se eu finalizei Eu não sei se eu postei E agora O que importa É que cá estamos nós Em quarto lugar O Rickzão tá ali, ó Yeah, Rickzones Chegamos o terceiro Porque o Rickzones deixou É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se tiverem mais desafios de moto Não esqueçam de me mandar Pessoal, muito obrigado Espero vocês numa próxima Um abraço Até lá E valeu E valeu E valeu E valeu